Olá, meu nome é Nestor Takeshi Kassai, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Itaubaté, com especialização em manejo de solo pela ExalQUSP. A partir de agora, estou com esse canal no Youtube, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. Vou compartilhar com vocês a minha experiência de campo há mais de 15 anos nessa região. Vamos trazer para vocês notícias a respeito de milho, soja, sorgo, feijão e outras culturas. Para o maior acompanhamento do meu trabalho, clique no link embaixo. Curta o vídeo, faça sua inscrição e clique no sininho para receber notificações das minhas próximas publicações.